Namastê Fala pessoal, dando continuidade ao tema sobre mente Eu quero falar neste momento para vocês sobre a mente chúnia Que na minha opinião é a mente mais saudável que existe É porque ela está no equilíbrio Chúnia significa neutro, nulo, vazio, zero O que acontece? Hoje se fala muito sobre positividade, seja positivo, uma mente positiva Se você sobe, 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 quanto mais você subir, maior vai ser a queda Se você sobe, uma hora vai descer Porque a vida não é, como eu posso dizer, estática A vida é altos e baixos Então se você manter a tua mente, querer sempre para cima, sempre positivo, positividade e tal Ela vai cair E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para essa queda Se está muito positivo e de repente houve uma baita queda Foi lá embaixo e a pessoa não sabe lidar com isso Por isso eu digo que essa mentalidade positiva não é a mais saudável Não é o melhor, talvez, isso deve ser muita loucura para você A mente chúnia, mente saudável, mente equilibrada, digamos A mente nula, na minha opinião, como eu falei, é a mais saudável, mais equilibrada Porque ela está nula Você ganhou um milhão Estou feliz, bacana, gostei Mas me mantenho neutro, equilibrado Pô, aconteceu uma tragédia Ok, estou triste, mas me mantenho equilibrado Me mantenho neutro Na minha opinião e na minha vivência Assim como muitos yogos falam Muitos hindus, budistas, meditadores Essa é a forma de você viver mais saudável No mundo que está bem neurótico Entende? Então, essa é a minha dica Você deve focar não na positividade Mas sim na mente chúnia Mente equilibrada, mente nula Procura não julgar as coisas Aceitar as coisas como são Não queira questionar Não queira dar opinião Igual o Facebook, Instagram Tudo, like, like, gosta, gosta, não gosta Agora virou até engraçado Porque tem um negócio raiva, triste, feliz Está muito na moda hoje Você querer expressar a tua opinião Tuas emoções, sentimentos Isso não é tão saudável Hoje as pessoas mais expõem suas opiniões Mais expõem suas emoções São as pessoas mais tão doentes no mundo Entende? Então, o foco Neutro As coisas são como são Ok, aconteceu isso? Tudo bem Muitas pessoas perguntam E aí como você está? Ultimamente eu tenho que falar assim Eu estou Mas está o que? Não está bem? Está ruim? Não, não Eu estou Estou aqui Estou neutro Presente Vivendo a vida Ok Como você adquire essa menti chune? Eu posso falar muito mais Gastar muitos vídeos Aí o que eu vou estar fazendo Através de meditação Equilíbrio O que a meditação faz? Eu sempre costumo dizer isso Você não julgar as coisas Quem já participou de alguma meditação comigo Algum atendimento Eu sempre falo Não julgue Não questione Apenas observe As coisas como são Exercício de despersonalização Que eu faço Às vezes quando eu estou atendendo as pessoas Que eu falo Toca nisso Veja nisso E tal Mas sem julgar Apenas olhe Apenas toque Às vezes coma isso O cheire Escute Apenas observe Somente isso Seja um observador Porque aí independente do que aconteça Independente das oscilações da vida Você está em paz A paz é A ausência de tribulações Se você está com muita positividade Muita energia Você também não está em paz A paz está ligado ao equilíbrio A neutralidade Ok? Bom, é um vídeo curto Que eu estou colocando Eu vou falar muito mais sobre isso Vou deixar muito mais dicas Então se você gostou desse tema Se você está interessado nisso Se inscreve no canal Fica ligado Vou estar mudando o nome do canal Ok? E logo mais Vocês vão estar sabendo aí Tudo de novo Que eu estou planejando aí Para o canal Ok? Satinã